Rosilda teve dois filhos do primeiro relacionamento. O último foi o Amadeu. Ela explica que separou no início da gravidez, mas o filho nasceu com um sério problema no ouvido. Minha mãe vivia brigando comigo, que eu ia fazer esse menino ficar surdo. Porque tudo que os outros me ensinavam eu punha no ouvido dele. Tudo, até féu de paca eu taquei no ouvido dele. Até que ela começou a namorar outra pessoa que ficou muito comovida com o sofrimento do menino e resolveu levá-lo para São Paulo para fazer tratamento. Mas era preciso registrá-lo para isso. Ele falou para mim, falou não, a gente vai para São Paulo, só que agora eu não posso te levar. Eu vou levar ele, vou dar entrada no tratamento e com 15, 20 dias eu volto para te buscar. Falei, tá, só porque ele não demora registrado. Aí como que sai com o menino sem registro aqui para São Paulo? Não tinha como. Aí a gente foi lá e registrou ele. Mas Rosilda desistiu de viver com o namorado em São Paulo e buscou o menino de volta. A única lembrança do homem que registrou o filho dela é o nome na certidão de nascimento. Nunca mais vi, não sei notícia, não sei se está vivo, se está morto, o que aconteceu. Amadeu sempre quis conhecer o pai biológico. Eu sempre tive essa curiosidade de saber de onde eu vim, sabe? A minha árvore genealógica aí, né? Igual conheci meus tios, minhas tias, meus primos. Há mais ou menos um ano, o Amadeu conseguiu contato com a família do suposto pai. Só que ele foi informado que, infelizmente, ele já havia morrido. Por isso, o tio se prontificou em fazer o exame de DNA e esclarecer essa dúvida. Porque até então, os meus documentos estão registrados no nome de uma pessoa que nem conheço, né? Ou, talvez, deixar só no nome da minha mãe, eu incluí o nome dele. Já que ele é meu pai, eu tenho esse direito de colocar o nome dele. Rosilda diz não ter nenhuma dúvida sobre a paternidade do filho. Eu falei para o tio dele aqui, eu acho que vou pedir o DNA para saber quem é a mãe, porque o pai está na cara.